Feliz 2017 para todos vocês. Vamos começar esse ano cantando, louvando, agradecendo a Deus pelas coisas boas e pelas que a gente pensa que são ruins, mas que na verdade são bênçãos disfarçadas que vêm para nos fortalecer na lida de água. Senhor meu Deus, quando eu maravilha a Tu, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul, de estrelas pontilhado, a lua branca, a tia da imensidão. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando avagar nas matas e florestas, os passarinhos eu ouço a cantar. olhando os montes, os vales e campinas, em tudo eu vejo o Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. grandioso és Tu, grandioso és Tu. grandioso és Tu, grandioso és Tu. Feliz Ano Novo para todos vocês. Deus que nos abençoe. Eu não vou dizer que todos os nossos sonhos se realizem, porque o ser humano sempre quer um pouquinho mais. Mas pelo menos que os mais urgentes sejam concretizados, e os demais, no tempo de Deus, como são todas as coisas da vida. O tempo é Dele, a vida é Dele. Eu só quero agradecer a cada um de vocês que eu analisava, por assistir esse vídeo. E se gostar, me adora aí.